Ser mega-mulher é estar sempre em cima dos acontecimentos. É estar perto de quem mais gosta. É saber seguir os sonhos. E ainda, ter tempo para estar sempre na moda. Por isso, uma mega-mulher CV móvel tem mais megas para cada ocasião. Seja também uma mega-mulher. Durante o mês de março, na compra de smartphone ou tablet, receba grátis até 5 mil megas de internet. CV móvel. Fala coração.